Ih, rapaz Caiu Aí o grupinho É o grupinho Tem que chamar de novo Chegou? Ah, a pepita tá ali, velho Nunca repare isso Deu ou não? Que isso Ah, agora que apareceu aqui Olha Vai dar, liga o olho aqui Plim, plim, plim Tchurim, tchurim Acertou É tubo Ih, rapaz Tchurim, isso me dá uma boa Prova nos caras Uhul Deixa eu ver o que vai fazer Olha o gol Nossa, o carro foi na padragem Ah, bom Aí, Vitão Eu tirei e sobrou Cadê você, Vitão? Nossa Eu tirei e a bola ficou parada Não é, meu garoto? Ui Ui Boa 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 Vamos lá Vamos lá O cara fez a mesma coisa que eu Só que eu tava bem posicionado Eu tava fudido Eu tô fudido Eu tô fudido Eu tô fudido Eu tô fudido e manda o casal de luxo manda o casal de luxo senta trem acabou de baixar agora você acredita o que? eu não acredito eu não acredito biscoito ah mas tava travado você teve que iniciar de novo? não sei mano que pegou vou ter que apagar esse aplicativo aqui tem que abaixar ele de novo antes de baixar os aplicativos rapidão mano ah se ficava caído não paulo ia ser gol deixa eu ver é verdade vai jogando ele joga uma coisinha para me comer ah vai sim que merece eu ia chutar mas aí voltou vou carregar ela não te fecha ai tava de frente velho pensei que tava de costa tenta dar um de balde de frente ou de costa? de frente ou de costa? de frente ou de costa ah pensei que você tava aqui eu tinha passado eu ia bater mas o cara esbarro nela é verdade vamos uuuuuuuu uuuuuuuu ah mano o cara é um cara da puta olha o gol uuuuii ah não bateu ninguém foi no gol mano que mentira Tem cara tem que dar muita sorte Tem que dar muita sorte Acabou de outro Eu sei Ai vou Nossa eu mosquei pra caralho Dei mole mano Todo fluminense Tudo Hummm É tui É ali Ah mano que feio da puta Gosto Não O O O O O Ai é difícil Ah o cara tirou Vei Ai to Ai me deram uma porrada Ui Nossa Quase que o yoga ta invadendo o gol Eu sou sem nitro mano Ai que merda O cara tirou o gol dele mesmo Ta bem que eu nem encostei na bola Ta eu fiquei sem nitro ali Vendido O que é isso Nossa Nossa senhora Meu Deus do céu Era o Biel no monstro Ele deu um gol pros caras ainda Deu pro seu mano Ah Ok Gostosinho Gostoso Gostoso Atletico nacional de Biricutico E águilas douradas 2 0 0 Tô apoiando Fala ai Estautista Bom Bom Oi Caraca mano Deu até um trem Bom Bom O cara vomita em cima do microfone Bom E aí Piel Opa Piel faz favor de você entrar ai Desculpa Tinha Aceitei Ah ta entrando ta entrando Que bom né Fico feliz Mauro Guedes Desculpa Ah é verdade Desculpa Uuuu Vai dar copyright Eu sou de ouro Cara você acha que tem O pessoal não liga pra isso não É funk Hã Hã Pedra copyright De medo Tu vai mandar no i1 o bay3 vai 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 mandar no I1 to day 3? NOO mas já tá bom por hoje é squad, quanto squad hein? biel vai, biel vai biel já dormiu já não, eu tô parado, era vocês dois, eu tava no meio era o Vitão ai eu bati pra frente ô zel, eu tava fazendo o trem ali meu filho boa meu jogo tá com leve ai meu carro tá duradaço mano até porque é squad, quanto squad mano mas isso aí interfere a cor? e aí fica a cor diferente quando é tipo aquele aquele sloganzinho lá do nome, tá ligado? nossa, é osse ah sim eu esqueci o nome da farra joguei ar em e eu tava não tô não não ai, 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 ai filho de uma rapariga moça, o cara me zoa lá agora mano biel vai tirar? tira, tira boa biel leva biel ah, eu tava eu tô desgramando o que é isso? como é que você fala? não fiz nada não, eu já tô indo pro lado do negócio cara, dá um pau pauzinho na minha calda aqui na minha calda aqui, tá ligado? nossa calda? é, calda do carro ai, ai então ai, o biel quase que é o tipo mesmo boa boa ah, Paulo, caralho freia assim não, viado por nada o cara fria mano oh, nossa senhora tira 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 me tira senta no bugalu ih, você vai cair dentro do voo boa boa nossa noaaaah véi como que sobra desse jeito mano? 3 minutos de pressão dos cara cara tem que mudar muito o voo aí mano porra mano porra mano bora em o jogo do horrível foi horrível foi horrível não é? foi horrível pegou ai quem foi? eu tem alguém? tem alguém? tem não, biel tá aqui atrás não sei quem tá aqui eu sou zagueiro mas nunca tem na zaga nunca tem no ataque caralho ai é dificil vocês tão na na inarnia? eu tô eu sei anda aí tira a bola nas águas sobram nos caras eu tô no ataque e não tem ataque é o biel olha lá o que que ele tá fazendo vai só ataca ai vai biel você tá me escoltando? tá me escoltando? tá me escoltando? olha o gol voltei volta assim tenta bater nela oh pô cara eu tirei a achei que joguei área joguei área eu achei que você ia bater nela voltei hein voltei alguém tira alguém tira aqui por favor? os caras estão me espremendo hein tô te entendendo alguém tira aqui por favor é porque os caras estavam me espremendo na parede não o que é isso? hum passei direto você gostou não? de que isso é espremido na parede? não 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 é uma xixi né? que fala uma xixi é é 2 em 1 2 em 1 nossa quem fez isso? é isso? nem ficou espremendo ali nossa explodiram eu minha nossa sempre fica um dos caras lá no gol mano fica assim é uns dias olha lá e de novo sempre tem um cara lá esperando dos caras vai lá no gol dos caras e bate nos caras lá bate sim bate nos caras que fica parado lá dentro do gol já que você não vai acertar a bola bati nos caras em bati nos caras em bati nos caras em bati nos caras em agora que acabou aplica em aplica em é sua Guitão nossa tu tá aqui de trás caralho mano nunca vi retranca em Rocket League vai tomar no cu mano esse cara ficou fez um gol ficou tudo dentro do gol vai ah um banho de porra é isso vai lá mano pelo amor de deus olha passa o gol do Bedelinha já hein tá assistindo? não né vai lá você é burra ou você é idiota? só pra mim saber é um pouco de cada um é um pouco de cada um cadê o gol do Horriver? oi oi Horriver qual o Horriver? o Horriver não vai buscar o golzinho não? no Horriver tá amassando os caras rapaz que é isso? ai ai tu não vem? hoe vocêci travou oi vocêca travou ai meu deus estou ganhando A bola ficou rodando no meio do cara. Ah, não, mano, pensei que ia jogar no bolso. Ah, voltou, voltou. Vai lá, Vitão, tô na zague. Vitão vai zagueir agora. Opa, passou direto. Foi os dois, hein? Vai deu gol! Nossa! Vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Ah, porra, quem bateu, mano? É o Biel, mano. Nossa, eu ia batendo a merda da bola. Aí, então, mano, mentira. Pirei, hein? Olha, zicando mais, o Biel. Ia ser bom mesmo. Não, não, mano, cateu a bola. Seu, provavelmente você ia passar do lado da bola. Não, se eu estava sentando indo pra bola, eu não ia passar dela. Era assim. Isso é o que acontece normalmente. Ela estava retinha, era só dar um tapa nelas. Vai, vai... Ah, lá, é o Biel. Ah, mas ela estava em zigue-zague ali. Ali, ela estava em zigue-zague, não. Ela estava só no zigue, filho. Você foi no zigue, amor? Ela quase que... Ia dar uma lapadinha nela, assim, ó. Oi, tem que ir embora, hein? Olha lá! Olha lá! Falei, gente. Falei, gente. Falando o inscrito. Falei, ia dar uma lapadinha nela, assim, ó. É, pula depois que ia chutar a bola. Não é pro lepo? Quem é, quem é, quem é? Eu, vocês aí, pô. Então vai. Ó, o que é isso? Como é que você fez aquilo ali? Quem? Você ou eu? Eu só pulei porque ia ter o dedo. Não, não é. Não é, não é, mano. Tem que ser. Ó, só onde que o Biel estava, mano. A bola lá em cima. Acabou de fazer o gol e ó, peidou na farinha. Amor. Amor. Pode deixar, vou tentar me redimir aqui. Nossa, pat... Esse regime... É sua, Vitão? Não é não, hein? Não é não, o cara me bateu. Joguei, hein? Eu bosta, ela só ficou parada, meu velho. Fala lá, velho. Fala, fala. Fala, vem cá, me dá um abraço. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Confia na calça. Fala no chat aí, fala no chat aí. Me travaram aqui. Fala no chat aí, se for no chat aí. Opa, um belo chute, um belo chute. Ótimo passo. Isso. Vou ver o jogo do River aqui, que vai sair. Fui convidado para um outro grupo aqui, viu? Posso me retirar a qualquer momento. Dominique Toledo? Não, sou, é do Rocket League. Ah, tá. Eu zoando. Vou abandonar, minha. Não, não sei se não, garoto. É louco. Preciso da minha habilidade, cara. Sai, Biel. Eu sei. Eu tô tirando, cara. Estava parado, pô. Manda para a área que é sucesso. Então vai, então. Ah, tá. Não, mas, pô. Eu não vou, né? Mandei na área, hein? Pô, pô. O cara me deu um porradão na hora que eu fui. Aí, Vitor. Olha o gol. Opa, deu bom, hein? Olha o gol. Aí eu batendo no cara lá. Tá bolado. Olha o gol. Olha o gol. Tapinha. Alô. Tapinha. Ô, Bião, hein? Tapinha não dói? Sobrou? Hum. Nossa, cara. Pode ir. Voltei. Tá ali o cara aqui, hein? Vai. Vai. Fala. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Ai, meu. Ó, acabei aqui. Mandei pra frente. Boa, Paulo. Tô indo pra área. Nossa, pô. Eu vou aqui de cobertura aqui, né? Boa de cobertura, bosta. Ah, mentira. Passei direto. Ah, Paulo. Vai, Vitão. Nossa, você jogou a bola pra trás, mano. Sim, pô. Tava uma pressão, mano. Igual a Scania. Qual quem? É minha. Scania, carreta. Fala assim, Bel. É minha. É minha. Boa. Gupala, hein? É guinha? É guinha com cotó. É guinha com cotó. Valeu. Gou sim. Mandei pra área, hein? Gupala. Ah, não, Zé. Aí, ó. Depois ele fala. Que isso, que dor. Qual o gol? Ah, não é possível, mano. Olha onde que a bola, que o cara chutou a bola, mano. Pelo amor de Deus. Ah, não é possível uma arzada desse, né? 3x2. 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 Boa, Vitor. Senta aqui. Senta aqui. Ah, eu vou nessa bola aqui. Boa. Ó o gol. Ó o gol. Futs. 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 Falei isso. Falei isso. Fala. Aqui vai atrombando em todo mundo. Futs. Carreca, fracão. Isso. Fui em frente, olha para o lado. Fui. Fui. Empurra uma ininguinha que nem um cavalo. Fui. O cara bateu em mim aqui, filha da puta. É isso, bateu em mim aqui. Ó, mandei para frente. Vem batendo, não sei, Vitor. Olha o frente que você mandou. Não, os caras já pegou, né? De frente com o de costas. De frente com o de costas. Bateu em mim de novo, mano. Quem é o senhor da puta, já é de toda hora. Nossa. Vem para frente, vem para trás. O que é isso? Ahn... 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 O que é isso que tu viu? Ahn... Ahn... Meu Deus. Boa, Paulo. Ah, errei. 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 Tu também. Errou. Errou de langústia. Subiu os três, hein? Nossa, eu explodir o cara e não consegui chegar. Explodir o cara e não vi mais nada. Errei, mano. Eu cheguei na hora, velho. Oh, é para acabar, hein? 4x3, hein? Olha o... Graciane. Barbosa. Sabia. Barbosa? Sabia que ia estar lá. Barbosa. Acabou. Graciane, Barbosa. Por que não dá caramba aí, menina, né? Muito dinheiro pra ser. Nossa, que dinheiro. Eu também, querido. Ahn, que legal. Tranquilo demais. Tranquilo demais. Só uma perguntinha, vocês ligaram, seus. Não? Não.